Então vamos à questão número 5, né? Ela diz o seguinte, em um plano horizontal sem atrito, dois blocos A e B de massas em quilogramas respectivamente iguais a M e 3M são submetidos às forças constantes F1 e F2, conforme indica a figura. Sabe-se que F1 é 30 N e F2 igual a 60 N. Opa, isso é importante para nós. Nesse sistema, na direção horizontal, a aceleração aponta para a esquerda, porque F2 é mais intenso que F1. Então eu já vou colocar isso como dado importante. Olha só, eu já sei que a aceleração desse sistema é horizontal e para a esquerda. Ele quer saber, no problema, o que está acontecendo com essa haste de massa desprezível, se ela está sendo comprimida pela ação dos blocos ou tracionada, ok? Então os blocos tentam esticá-la, né? Tracioná-la ou comprimida. E qual é a intensidade da força que age sobre ela? Bom, primeira coisa é que nós podemos aplicar a segunda lei de Newton nesse sistema, facilmente. Olha só, nós temos, vamos calcular a aceleração do sistema. Nós temos aí a força F2, não é? Agindo sobre o sistema, que é horizontal para a esquerda. E a força F1, que é horizontal para a direita. E eu sei que F2 é mais intensa que F1. Então a resultante dessas duas forças é necessariamente para a esquerda, como eu tinha dito já. Legalzinho? Tá bom, então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Esta força aqui é F2. Esta força aqui é F1. E isso aqui é a resultante. Resultante no sistema de massa 3M mais M, 4M. Então vai ficar 4M vezes a aceleração. Então a segunda lei de Newton me garante que 4M vezes a aceleração é igual a F2 menos F1. Então, 4M vezes a aceleração é igual a 60 menos 30. Então a aceleração será 30 dividido por 4M. Você pode escrever assim, né? 7,5 sobre M. Ok até aí? Tudo bem, né? Bom, professor, e daí? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que a resultante das forças no sistema está para a esquerda. Então a resultante das forças em cada bloco também está para a esquerda. Então vamos isolar aí as forças que atuam nos blocos. De tal forma que a gente consiga determinar se a barra está sendo comprimida ou esticada. Então você tem o bloco. Aí. A... A esquerda, que é o bloco de massa M. Você tem a haste entre os dois blocos e você tem o bloco de massa 3M à direita. Aqui você tem a haste, não é? Muito bem. Então vamos lá. Que forças tem no sistema? Você tem a força F1 agindo sobre o bloco M, não é? Esse bloco empurra a haste e a haste empurra esse bloco. Ok? Olha lá. Emissão empurra a haste. Não é fio, hein? Cuidado. E a haste empurra a emissão. Com a mesma força e intensidade. A haste, por sua vez, como não tem massa desprezível, ela vai empurrar o bloco 3M com a mesma força como que for empurrada pelo bloco M. E o bloco M a empurra de volta. Ou seja, nós percebemos que a haste é comprimida pela ação dos blocos e não esticada e não tracionada. Muito bem. Nós temos também aí a força F2 agindo sobre o bloco. Ok? Vamos colocar aqui F2. Muito bom. Então, os dois blocos, eles têm aceleração para a esquerda. Não esqueça. Agora, para calcular a intensidade da força trocada entre os blocos e a haste, ou eu aplico a segunda lei de Newton no bloco de massa emissão, ou a segunda lei de Newton no bloco de massa 3M. Eu vou aplicar no bloco de massa emissão. Então, nesse bloco, nós temos a força F1. Força F1 para a esquerda. Nós temos a força Fzinho, aplicada pela ação sobre ele, para a esquerda. Então, F1 para a direita, aliás, e Fzinho para a esquerda. E aí, você tem a resultante. A resultante das forças no bloco emissão para a esquerda. Tá? Então, vamos colocar lá. Essa aqui seria a força Fzinho para a esquerda. Essa aqui é a força F1 para a direita. E essa aqui é a resultante. Massa emissão vezes aceleração. Ok? Ah, professor, e se eu pegar este bloco aqui, como é que fica? Então, aí vai ficar assim, ó. Você vai ter... A força F2, né, para a esquerda. A força Fzinho para a direita. Ok? Aqui sem escala, tá? E você vai ter a resultante das forças para a esquerda. Então, nós teríamos essa situação, né? F2, Fzinho. E aqui é a resultante das forças. Massa, que é 3M vezes aceleração. Se eu aplicar a segunda lei de Newton para o bloco de massa emissão ou para o bloco de massa 3M, eu vou calcular a mesma resultante, a mesma força de compressão na barra, na haste. Tá? Eu vou usar, então, o primeiro bloco à esquerda, que é o bloco de massa emissão. Então, vai ficar assim, ó. Nós já percebemos, geometricamente, que emissão vezes aceleração é igual a Fzinho menos F1. Então, nós vamos ter aqui massa vezes aceleração, que nós calculamos, é 7,5 sobre M. M é igual a Fzinho menos F1. O F1 vale 30 N. Então, agora, simplificando, olha aqui, ó. Mzinho com Mzinho. Nós vamos ter, então, que Fzinho é igual a 30 mais 7,5. Então, nós vamos ter que a força de contato entre esses blocos é 37,5 N. Que é a nossa resposta final, né? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas lá. Alternativa B. A barra está sendo comprimida pela ação dos blocos, né? Com uma força de 37,5 N. Ok? Bom, é isso aí. Continue estudando, tá? Até mais.